Cristiano Ronaldo poderia se chamar Cristiano Narciso. Gosta de aparecer, de dar espetáculo, faz do campo de futebol seu palco, dá bola à sua guitarra. Suas cobranças de falta são realizadas no ritmo heavy metal. Seus dribles são como o rock'n'roll clássico. Mas os adversários dançam outros ritmos. Poderia ser samba? Ou pagode. Seus gols são músicas clássicas. Não podem ser gritados, apenas cantados. O canto precisa sair da alma. É preciso usar o pulmão. A comemoração é no ritmo sertanejo universitário. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Cristiano Ronaldo, do Sporting de Portugal, subiu aos palcos pela primeira vez aos oito anos de idade. Ainda cedo, seus direitos artísticos foram adquiridos por 17 milhões de euros pelo Manchester da Inglaterra. Lá, Cristiano conquistou três vezes o campeonato inglês. Foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundo em 2008. O ritmo de títulos nos clubes é impressionante e alegre. Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo tem média de um gol por partida. Ganhou o prêmio de chuteira de ouro. Bem que poderia ser uma viola. No Real, o majestoso só ganhou a Copa do Rei. Na seleção portuguesa, não apresenta o mesmo desempenho. Mas Cristiano Ronaldo é uma estrela indiscutível. Até Pavarotti se empolga ao cantar um gol de Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa, não apresenta o mesmo tempo. A seleção portuguesa, não apresenta o mesmo tempo.